Estereomatado de internet que você é Quero ver se esse cara tem coragem de dizer Se isso é verdade ou não Por favor, Daterna, por favor, Daterna, por favor Fica aqui, ó Na verdade, como você já me xingou de tudo Dá pena ver a sua participação aqui Eu não quero ser prefeito, tô cagando pra ir Arregões, né, Daterna, Arregão, você Arregão Bôles Arregão, no último debate desapareceu Boa noite a todos, pra quem não me conhece Eu sou o Pablo Marçal, próximo prefeito de São Paulo A pergunta, por favor, candidato, é um minuto Já tá contando o tempo? Já, já tá contando o tempo Já tá falando já, só soltar o tempo Por favor, Daterna, quem vai responder, por favor? O Bôles E a pergunta, por favor? Eu posso fazer ela durante um minuto, certo? Não, já descontou esse tempo Então, por que você interrompeu? Ok, então, um minuto, ok, eu interrompi, tudo bem Eu já estava... a Cidia tá de mais engraçado ainda Tá bom, pode prosseguir um minuto pra pergunta, então Boa noite a todos Eu sou o Marçal, próximo prefeito de São Paulo Você viu aí na pesquisa da Veja, na pesquisa da Veritá Mais de 30%, imagina a pesquisa que eles forçam Pra gente ficar atrás, a gente já tá liderando Imagina quando eles encontrarem a punição nas urnas do dia 6 Minha pergunta é pro Bôles Qual que é a sensação de fazer o maior papelão da história Cantando o hino nacional com linguagem neutra? E se ele puder responder Se ele nunca experimentou nenhuma substância Alucinógena, se ele nunca experimentou maconha Se ele nunca experimentou... Se ele fez o exame toxicológico Mas eu tenho mais interesse na pergunta Na parte 1 da pergunta Que é sobre como cantar desfiles desses Como é que faz pra estragar o hino nacional? Como é que faz pra destruir o senso patriótico desse país? A pergunta é pro Bôles Marçal, você é um bandido condenado As pessoas estão... Assim editado é mais engraçado ainda Olha a cara do Bôles Cara, a gente tá vendo o vídeo aqui do... Canal Futuro Policial Muito bom Postou uma hora Que você não segue o Futuro Policial Já bem editadinho Olha o que eles fizeram com a cara do Bôles Vão descobrindo isso E vão descobrir ainda mais até o dia 6 de outubro Eu não converso com criminoso Por isso eu não vou falar com você Existem dois bolsonaristas Ligados ao banditismo Candidatos a prefeito dessa cidade De um lado, esse que tá aqui O Marçal Ele é o bolsonarismo puro sangue Da mentira, da bravada E tá relacionado com o crime até o pescoço Ele não falou sobre experimentar Fernando Henrique Cardoso tentou ser prefeito dessa cidade O dia que ele assumiu que ele experimentou O povo que é conservador Tirou ele da disputa E acabou perdendo a prefeitura Falando de bandido O artigo 312 do Código Penal Fala de peculato Que a esquerda gosta de apelidar de rachadinha Pra ficar mais bonito pra pobre não entender Esse senhor que tava falando aqui agora No qual não respondeu nenhuma das minhas perguntas Ele apoiou e institucionalizou isso Na Câmara Federal No Conselho de Ética Gosta de me chamar de bandido Gosta de falar que eu sou isso e aquilo Só que ele não responde, né? Uma pergunta E São Paulo tá correndo risco mesmo Tá correndo risco da quadrilha voltar Aquela quadrilha do Petrolão Aquela quadrilha que deu um rombo fiscal agora De mais de um trilhão de reais Pelo cara que acabou de depositar mais de 30 milhões Eu tô desliberando ainda pelo fundo eleitoral Eu tô aqui com a cara, com a coragem Sem fundo eleitoral Agora quem é que financeiu a sua campanha? Você tá escondendo ele? Sem fundo eleitoral É quem financia a campanha do bolo Todo mundo já sabe Fala um pouco de quem fez o maior rombo Na história desse país O maior ladrão da história da humanidade Pablito, você participou Foi condenado e preso Por integrar uma quadrilha Que entrava na conta das pessoas E subtraía recursos Os mais humildes, aposentados As pessoas ligadas ao seu partido Tem uma ligação muito estreita com o PCC Inclusive o seu piloto de avião Tem uma notícia recente Não é mais o tráfico Foi pro narcotráfico Sã de São Paulo não tem esse histórico Como você pensa... Narcotráfico? O Nunes tá viajando muito, né? Chamando o Pablo de narcotraficante Acho que não é uma boa estratégia pra você não Pelo amor de Deus Fica de boa Em lidar com a questão da segurança pública Com o histórico Segundo turno, tu vai ter que apoiar ele Histórico tão complicado Com pessoas do seu partido envolvidos Com crimes tão graves E o seu passado e sua história Bananinha Tá desesperado que a campanha dele desintegrou Eu quero te fazer Ele já botaram a edição já, cara Meu Deus Fazer uma pergunta e já te responde Dessa baboseira que você falou Como que é ter o Bolsonaro de amante? Você tem um amante Que você gosta muito dele E precisa esconder ele do povo Tá ligado, né? Porque o Marçal tá chamando o Nunes de Bolsonaro Ele tá chamando o Nunes de amante do Bolsonaro Por quê? Porque o Bolsonaro tá casado com quem? Com ele Por isso que ele tá chamando o Nunes de amante do Bolsonaro Porque quem? Na realidade, o Bolsonaro queria estar apoiando o Pablo, né? O que deve ser essa relação com o Bolsonaro? Logicamente Isso que o Pablo tá querendo dizer Bolsonaro sendo que nenhum bolsonarista mais consegue te apoiar Você defende a mesma ideologia de gênero do Boulis Que cantou Dos filhos deste Soles Mãe Gentil Padre amada Desfiles deste Soles Mãe Gentil Você, bananinha Que é um covarde Eu te falei pra você não partilha Esse jogo de covarde Eles já colocaram isso no vídeo Que é isso Muito bom Esse canal aqui Soles Mãe Gentil Padre amada Desfiles deste Soles Mãe Gentil Olha a cara do Lula Vou voltar Olha Que cantou Dos filhos deste Soles Mãe Gentil Padre amada Desfiles deste Soles Mãe Olha a cara do Lula Deu ruim Desfiles Gente Você, bananinha Que é um covarde Eu te falei pra você não partilha Pra esse jogo de covardia Eu acho que você vai Você vai terminar Eu tinha feito a previsão Que você terminar em terceiro Você vai terminar em quarto Já que você tá sendo um grande covarde É o seguinte Dá um jeito de ganhar essa prefeitura Porque se eu ganhar Você vai estar na cadeia ano que vem Por causa dos desvios Que tem acontecido de creches Que você sabe muito bem Que você tá escondendo Vocês estão todos aqui Sem investigação Ninguém tá falando da sua personalidade aqui não Não adianta vir e pedir direito de resposta não Você, que é um prefeito Que não olha a sua prefeitura Tem diversas denúncias Sobre desvio Nas subprefeituras E você quer colocar na minha conta Que eu desviei dinheiro Você quer estudar direitinho Estuda a sentença O juiz coloca assim Marçal não teve lucro com isso Nunca tive Minha carteira assinada há 13 anos Eu não tenho agência Eu não ganhei milhões Usando o contrário de prefeitura Não tenho amigo na prefeitura Agora nós vamos investigar a prefeitura Vai sobrar um problemão pra você ano que vem É o seguinte Dá um jeito de ganhar essa prefeitura Pra você se manter no poder blindado Porque se você sair Você vai pra cadeia Pelo pouco que você fez Eu nem vou entrar demais Não foi eu que defendi Empresa do PCC no outro dia Quando o Ministério Público tava investigando Você foi na empresa Pagar pau pra empresa de ônibus Mas você tá me confundindo Com outros partidos aqui Você falar de fato Meu partido investiga Use aí Chame seu parceiro aí do governo Pra investigar com a polícia militar Se envio Mande pra federal Mas me confundir com seus bandidos favoritos não Olha, Pablito Bananinha É o que você comeu na cadeia Bananinha Foi o lanchinho que os policiais Da polícia federal Te deu de lanchinho lá Tchutchuca do PCC Você acha que você Porque tem uma rede social grande Vai fazer bonito Cara Quem foi preso Preso Porque entrou na conta das pessoas Pra subtrair o recurso das pessoas Aposentados e humildes Foi você Eu tenho uma vida limpa Nunes Isso não é um abuso É uma boa estratégia Sai fora dessa Vai atacar o Pablo É do mesmo campo que você Eu nunca tive sequer o indiciamento Nunca tive uma condenação Muito diferente de você Que foi condenado Foi preso E recentemente Assumiu Hoje, por exemplo O UOL traz uma grande revelação Inclusive você Nos seus vídeos Ó O Nunes Usando a matéria da UOL Pô Que liberidade tem a UOL Pera Os narizinhos de esquerda Você Você tá querendo O voto da direita Tipo Os seus áudios A tua voz Porque você é o M da mentira Mas tá lá a sua voz Participando ativamente Dessa organização criminosa A mentira tem perna curta Eu gostei de ver Quando você tava falando O Boulis Aqui do lado comemorando O que que tá acontecendo aqui Fecharam o consórcio Pra ver se para o líder Do campeonato Paulistano Tão desesperado Ele tava aqui comemorando Primeiro Arregões Datena Arregão Você Arregão Boulis Arregão No último debate desapareceu E a gente acabou passando Na pesquisa Que vocês Forçam a barra Pra ela parecer que tá pequeno E aí o que que acontece Você tá aqui agora Me chamando de pablito Me vinculando com o PCC Sabe o que que é o PCC? São os patriotas Contra os comunistas Você foi detectado A Marta Suplice Era a sua secretária Passou pra serviço Do Boulis Pra ver se engana O povo de São Paulo Ninguém vai cair Tiraram Essa parada Que a Marta era a secretária dele Depois foi de serviço Do Boulis Pegou muito mal, né? Apresentador de TV Pra ver se me freava Colocaram o para-choque De comunista Só que tentou me derrubar Tomaram as minhas redes sociais Sabe o que aconteceu? Eu tô na rede social Maior que todos vocês aí Amigos Sabe o que vai acontecer A punição no dia 6? Nós teremos mais votos Que todos esses canalhas juntos Eu vou perguntar pro Isso é verdade Ele vai ter mais votos Que todo mundo Chogou Paulo Nunes não sabe Nem se crescer E nem ofender É verdade Botaram um cara Que não sabe nem Nem brigar no debate Pô Tira a minha na esquerda Intervou o nosso país De alguma parte Candidato Pablo Massão A minha pergunta Se refere a um comentário Que o senhor fez No podcast Flow Eu vou reproduzir O seu comentário Entre aspas No processo eleitoral Disse o senhor Você tem que ser Um idiota Infelizmente A nossa mentalidade Gosta disso E por ser um povo Que gosta disso Eu preciso produzir isso Preciso ter um comportamento Que chame a atenção Eu lhe pergunto Acha de fato Que o povo Por uma hipotética Falta de discernimento Deve ser bombardeado Por idiotices Em vez de ouvir Propostas consequentes Sobre a cidade Obrigado pela pergunta O que a militância Poderosa no jornalismo Tem feito É produzir Ao invés de Uma imprensa imparcial É produzir Esse nível de idiotice Qualquer coisa Que os meus adversários Aqui fazem Quando você Principalmente Vai fazer seus comentários Você coloca Que eles estão Desenvolvendo uma estratégia Quando eles me atacam Sem fundamento Quando eles me xingam Mudaram a estratégia A acusação Quando eu falo É calúnia ou difamação Quando é a candidata querida É insinuação Vocês tratam as pessoas Como se eles fossem idiotas E como eu estou nas ruas Eu vejo as pessoas falando Você fala o que a gente pensa Então assim Eu queria ter um debate nobre Eu acho bonito os nomes Que eles colocam Nos planos de governo Nós somos 10 candidatos Aqui na cidade de São Paulo E só um Vai ser nosso projeto Que vai pra frente Eu que sou o próximo prefeito Sou servo do povo Parei as minhas coisas Pra servir É um prazer Ouvir vocês aqui Consórcio comunista do Brasil Me chamar de bandido Um processo Ano que veio a fazer 20 anos Que eu fui processado Não há mais condenação Foi prescrito Eu aprendi muito Inclusive eu tenho uma repulsa Por pessoas como vocês Por conta de injustiça Então assim Eu queria que o debate Fosse de alto nível Mas vou discutir gestão Com um bando De comunista Que não entende nada disso Eu vou discutir Empregabilidade Com gente que nunca trabalhou Acho que só tem uma aqui Que trabalha Tá de licença Pra ver se arrumo um dinheirinho Aqui pra vender a candidatura dele Igual ele fez quatro vezes Sabe disso Ele tá falando ali no microfone Eu posso reproduzir Ele falou assim É seu orifício rugoso Lombar na linguagem dele Então assim Ele tá aqui Esse consórcio aqui A chatabata Tá aqui pra ver se coloca Uns oito deputados federais Na próxima eleição O Boulis Ele tá aqui pra ver Se ele consegue ser presidente Do Brasil um dia Não vai ser nem prefeito aqui Vote no 28 Que você vai ver alguém Colocar Boulis Para trabalhar em Brasília E assim Eu queria ser nobre Josias Mas você não é nobre No seu jornalismo Desculpa te falar isso Mas essa sinceridade Que a gente tem que ouvir aqui Eu agradeço muito Pela pergunta E eu acho que acabou Essa fraude De vamos todo mundo Parecer que é amiguinho Por que que os três Fugiram do debate E vocês Um minuto pro comentário Bom, primeiro que fugiu É você Você fugiu da polícia Você fugiu da polícia Você foi bandido O crime prescreveu Mas você anda de braços dados Com o PCC Você não tem direito De fazer com o jornalista Como Josias O que você fez Dizendo que ele não tem prestígio Você é quem fugiu da lei Você que é uma ameaça A democracia Quando faz uns debates aqui Nós atores passivos De um filminho de horrores Que você tem na internet Pra cortar Fazer cortes na internet E falar o que você quiser Você tem que ficar com a internet Mesmo fora do ar Porque eu como jornalista Não posso falar de política E você usa Usou todos nós aqui Como belos atores E o eleitor Como palhaço e idiota Idiota Foi o eleitor Que acreditou em você Você é a maior ameaça A democracia Que tem aqui dentro Seu bandidinho Externo Natário Virtual Você não vem em debate Pode colocar o tempo pra correr Você fugiu da polícia Vamos lá No direito de resposta Eu explico O que você está inventando Processo de 20 anos atrás Eu fui para os Estados Unidos Em 2020 Pela primeira vez É conversa demais Consórcio comunista Desesperado Democracia para nós Nada para você Vamos gerar 2 milhões de empregos Pode começar meu tempo de novo A gente continua contando Desconto esse tempo Pode prosseguir Quanto foi o tempo? 30 segundos? Vamos lá Vamos gerar 2 milhões de empregos Nenhum dessa camada aqui Consegue fazer isso Sabe o que vai ter? Vai ter emprego aí na periferia Você não vai mais ficar caindo No conto do vigário De um dia você vai ter sua casa Vamos fazer o maior mutirão Da história dessa cidade de São Paulo Ninguém vai morar em casa de lata Ninguém vai morar aí no esgoto Eu gosto da pobreza Eu gosto de embaixaria Eu gosto do que vocês estão fazendo aqui Eu gosto de embaixaria Eu gosto do que vocês estão fazendo aqui Agora acabou o tempo Agora acabou o tempo Tem segundos Pode prosseguir Pode? Pode? É o seguinte Eu queria ser educado Só que eu sou alguém Da extrema riqueza Que já vim da pobreza Eu gosto de embaixaria Eu gosto do que vocês estão fazendo aqui Éêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Agora acabou o tempo, Bônus, não foi concedido o seu direito de resposta, mas foi concedido do Pablo Marçal que terá um minuto. Pede pra sua mãe, Kiko. Vai lá, Kiko. O que que acontece? Eles sentaram os quatro campanhas aqui, eles parecem estar brigando com o Nunes. Só que tem uma cordinha aqui pra... O sonho do Bônus é viver no segundo turno, todo mundo que tá aí faz o M, faz na hora que eles estiverem na rua também. Faz pro governador Tarcísio, faz o M, porque o Tarcísio tem que ficar escondendo o Bananinha. O Bananinha já perdeu a campanha, faz tempo. O Datena, ele não quer ser candidato, ele tá aqui pra ver se arruma um dinheirinho, pra ver se aposenta. Porque eu acho que na televisão não conseguiu prosperar do jeito que deveria. Então ele já fez isso uma vez com você, já fez isso duas vezes com você, fez isso três vezes com você, já fez quatro vezes com você, pra fazer mais uma vez. Isso aqui é um cerquinho armário, só que eles não contavam. Nem o senhor Madruga, nem a Chiquinha, nem o Bananinha, ninguém contava com a minha astúcia de entrar aqui e atrapalhar o plano comunista do Brasil e do Foro de São Paulo. E eu aproveito o tempo que sobrou pra registrar o meu repúdio a essa bizarrice que a gente tá vendo e desrespeito que atingiu agora um grande jornalista, que é o Josias. Pablo, jornalista não é pra elogiar não, é pra fiscalizar e é pra criticar. E eu entendo o seu nervosismo, eu entendo o seu desequilíbrio. Afinal de contas, acabou de sair uma grande notícia, por favor pesquisem, vai tá no vídeo da minha rede social também. Mostrando que o seu representante legal tava envolvido com uma quadrilha que transportou quase cinco toneladas de cocaína da Bolívia. Então eu queria saber se você, que tem tanta relação com o tráfico de drogas, vai ter alguma moral pra enfrentar a Cracolândia. É, esse tá de bandida que fala de bandidismo, é muito bonito. Isso é o mentor Luiz Inácio Lula da Silva, que furtou, roubou, desviou mais de um trilhão dessa nação. Vocês vão colar esse negócio de PCC, vai lá no meu Instagram novo, já que você me derrubou. Eu tenho que te fazer uma pergunta, ô garota. Qual que é a sensação de tentar derrubar uma pessoa e essa pessoa cair pra cima? Essa pessoa sobe. Deixa eu te explicar uma coisa. Isso aqui não é um jogo de quem tem melhor proposta, é pra ver quem aguenta mais essa encheção do saco. O Kiko aqui do lado tava me xingando o tempo inteiro, xingando, você tá entendendo ou não? Esse, a cara do Datena, se você pudesse ver a cara que ele tá aqui, ele só quer ir embora pra casa dele. É verdade ou não é, Datena? Olha lá. Coloca um sorriso pra fora, isso aqui é só um teatro. Quem quer proposta de governo, vai no site do TRE, tá tudo lá. A gente não vai mais aparecer no debate, só o debate da Globo mesmo. Eles não vão mais aparecer em debate com o Pablo, não. A gente só maluco a esse ponto. A chatabata tá falando é que cumpriu a aeronave e a procuração foi pro despachante. Eles vão ficar inventando, inventando, inventando além, cara. O governo é do Dória até hoje, a gente precisa tirar o Dória em definitivo. A gente precisa tirar o Rodrigo Garcia, que é o coordenador da campanha dele, em definitivo. A gente precisa tirar o Bananinha em definitivo. Agora ele tá macho, macho igual o do lado aqui, ó, o comedor de açúcar. Gritando do lado do presidente Lula, bandido. Agora estão tudo macho aqui. Fugiram dos debates. Era só limpar a cidade, cara. Era só usar a tecnologia pra fazer poda. Parar com esses contrastes de 27 mil reais. Pra tirar uma árvore que precisa ser tirada. 27 mil reais. Você concorda com isso? Você que vai votar no 28, dia 6 de outubro. Você concorda com isso? 27 mil reais. Por que a gente já não usa os recursos que a gente tem? Mas o Bananinha agora, que o marqueteiro mandou ficar agressivo, vem pra cima de mim. E vai ser assim. Esses comunistas vão odiar isso. Mas a gente vai ter... Vai ser assim. Esses comunistas vão odiar isso. Mas a gente vai transformar a escola pública em escola olímpica. Nós vamos fazer o formato de escola olímpica. Eu vou explicar por quê. Porque o esporte molda caráter. Você pode olhar pro bolis, ele não pratica nenhum esporte. Por isso que ele é inflamado desse jeito. Por isso que ele é um comedor de açúcar. Por isso que ele tem orgulho de ser um cara lento. Por isso que ele não conseguiu tomar aquela carteira de trabalho. Ele fica me xingando aqui o tempo inteiro. Você não vê, mas eu posso te contar. Ele tem alergia daquele negócio. Nós temos que ter a obrigação de entregar a criança alfabetizada aos 8 anos de idade. Nós temos que ter... Cidadão tá me atrapalhando. Cidadão tá me atrapalhando no vídeo. Eu quero o meu direito de voltar a responder. E você de xerife, não tem nada. Você tem bandido. Agora, Pablo Marçal, 30 segundos para a réplica. Já pede o direito de resposta que ele me chamou de bandido, hein? A galera quer combater o crime organizado. Fica só com o TP, o teleprópter lá. Nunca fez nada. Eu entendo o que você passa. Você é um playboy, multimilionário. Não entende nada do que você tá passando. Ficar mandando pau no PCC aqui é fácil. Eu quero ver você indo lá na rua, onde o pau quebra. Nunca teve o celular roubado. E no TP é macho. Me chama todo mundo de bandido. Eu vou contar aqui o que vai acontecer no dia 6 de outubro. Pablo Marçal do primeiro turno. Ele vai ligar pedindo desculpa. Porque ele é um cara que decide contratos. Olha, esse sujeito que diz que eu ligo pra pedir contrato me ligou um dia antes do debate da Band pra tentar armar comigo. Eu atacando o Ricardo Nunes e ele atacando o Boulos. Eu falei, rapaz, isto é ético. Você não pode ligar um dia antes pra mim e pedir pra que eu atacasse um dos candidatos. Se quiser conversar sobre outra coisa, que não seja isso, que seja dentro da ética, converse outro dia. Só que eu não sabia o vagabundo, sem vergonha, ladrão, condenado, estereomatário de internet que você é. Se não, eu nem teria atendido nem a primeira e nem a segunda ligação sua. E não quero atender nunca mais. Ligou pra mim pra que eu batesse do Ricardo Nunes que ele fosse bater no Boulos. Quero ver se esse cara tem coragem de dizer se isso é verdade ou não. Quero ver se ele tem coragem de dizer. Porque é um mentiroso, quanto mais, que mente pras pessoas e engana as pessoas na internet. E um risco na democracia. A gente não está num local informal, nós estamos em debate e são todos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Então respeito, por favor. Todos. Está concedido o seu direito agora. Por favor, Datena. Datena, por favor. Datena, por favor. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Entra a segurança. Fica bem aqui, ó. Segurança, por favor, aqui no palco. Ah, que isso. Você está desequilibrado, ó. Você é perfeito ditador. Datena, retorne, por favor. Retorne, por favor. Você está formalmente advertido porque uma das regras mais claras... Pablo, por favor. Deixa eu terminar de falar. Foi avisado que teria uma advertência formal no caso de sair do púlpito que isso não se repita. Certo? Vocês não me deram um direito de resposta. E por causa dessa bagunça foi retirado o seu direito de resposta. Acabou. Foi retirado o direito de resposta. Eu pedi respeito antes. Mas você estava provocando ele. Nós vamos concluir esse bloco. Eu aproveito meu tempo para esclarecer a injustiça que aconteceu no último bloco. Fui abafado aqui. Não quebrei nenhuma regra. Eles estão querendo colocar isso na minha conta. O ditador saiu da bancada dele quebrando a regra. Vem bem aqui porque ele é candidato de ITP. Ele veio aqui querendo me agredir. E nós fomos para o intervalo comercial. Eu quero saber como você confia num cara que só fica dando notícia mas que não tem nenhuma realidade de vida para tocar a cidade de São Paulo. Dá pena. Você pode muito bem. Na verdade, como você já me xingou de tudo, dá pena ver a sua participação aqui. É uma grande pena ver você aqui e essa bravata toda que quer encarar o PC. Você veio aqui e tirou meu direito de resposta. Eu aproveito meu tempo para falar sobre isso. ele podia confirmar assim ali. Pede seu direito de resposta e confirma você. Caraca, sabe? Esse debate foi muito bom, né, gente? Caraca, esquece. Foi a... Ele falou também uma parada no Flow. Vou mostrar para vocês também. Fala, galera! Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Tem muito mais conteúdo aqui. Fica com Deus. Abraço. Valeu! Fica com Deus.